Bem-vindos todos, é uma delícia estar com vocês aqui. O que é o TEDx? O TEDx é um iniciativo da TED Conferência, um non-profit dedicado a ideias worth spreading. Nós grantamos free licenças para permitir TED-like events para spread globalmente. Este evento hoje é baseado na TED Conferência e ideias, mas é independente organizada pelo seu local comunitário. Então, por favor, de agradecer a equipe de voluntários que trabalham tão forte no este evento. É o seu ideias, dedicação e tempo que fez tudo possível. É eles que bookam todos os espectadores. E os views que vocês estão aqui hoje são, claro, os dos dos espectadores, não os TEDs. Nós esperamos que o TEDx sparka uma conversa emocionante entre vocês. É um dia para curiosidade e para scepticismo, para abertura e para crítica, para inspirar e para ação. O mais você entra em dentro, o mais você vai ter. E agora... On with the show. 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 Alexia Evelyn. Alexia Evelyn. On with the show. 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 the show. on with the show. They would have a long time one. on with the show. On with the show. on with the show. It all happens in a small city. called Fli Salves. on with the edge. on with the show. on with the show. on with that. on with the show. on with the set of food. on the show. vendia as coisas para casa, vendia tecido em 1957 eu já tinha nascido a minha mãe grávida, claro, do sétimo não pôde vir a São Paulo fazer as compras quem vem? Seu Duda, o poeta ela era empreendedora e ele era o poeta como bom poeta, ele comprou um tecido errado que encalhou ao invés de fazer drama, a dona Adelina viu ali o que? uma oportunidade, ela pegou esse tecido contratou duas costureiras, esmanchou uma camisa e ali ela começa a costurar, primeiro dentro de casa depois aluga uma casinha lá na frente e ali então começa a história da Adelina e eu conto que a minha mãe o não nunca existiu, eu nunca vi a minha mãe aceitar o não facilmente eu lembro que eu era pequena, eu fui uma vez viajar com muito pequenininha, fui com ela vender camisas no interior eu cansada, queria voltar, ela grávida ela falou, filha, eu só vou voltar quando eu vender a última camisa então pra mim eu sempre falo, não, eu já tenho eu vou sempre à procura do sim e essa história continua lá em Luiz Alves depois ela dá uma casa de presente pra nós em Camboriú nós ficamos um ano só os filhos nessa casa de férias vocês tem ideia o que é 12, 14 crianças todas juntas? como é fácil lidar? então o que que ela fez? ela comprou uma loja, meu pai comprou uma loja em Camboriú e as filhas trabalhavam com a minha mãe durante o verão e os filhos com o pai isso fazia com que ela tinha dinheiro naquela época só tinha essas lojas em Camboriú para investir na fábrica e assim foi, os filhos foram crescendo precisava estudar em Blumenau a história começou a ficar cara quando ela estava já indo pro décimo sexto filho então ela resolve mudar com a família inteira para Blumenau aqui começa uma nova fase os filhos já estão mais envolvidos nos negócios cada irmão de alguma forma passou pelo processo da Dudalina quando chegou em 74 gente, quando eu falo essas datas eu fico meio assustada comigo, tá? eu fui pra... meu irmão foi pra Espanha comprar uma tecnologia chamou, falou, precisei duas moças eu fui, aprendi a tecnologia implantei na Dudalina e em 77 essa empresa da Espanha então me convida pra trabalhar pra eles no Brasil e era o meu grande sonho sair de casa do meio daquele... já era jovem já tinha jovem já tinha 21 anos eu era diretora da empresa mas eu falei não, eu vou nessa vou aprender vou sair de casa eu lembro que é uma outra frase que eu gosto muito eu perguntei pra uma pessoa o senhor acha que eu devo ir? ele falou se você for você pode se arrepender mas se você não for você vai se arrepender o resto da sua vida eu nunca me arrependi fui, inclusive eu achei que era pra Fortaleza me mandaram pra Montes Claros lá em Minas Gerais foi bárbaro eu trabalhei um ano na fábrica como chefe das instrutoras de lá eu quis mudar pra Belo Horizonte fui pra Belo Horizonte eu tentava abrir um negócio alguém me contratava então eu abri várias fábricas até que quando chegou o final de 83 eu falei agora eu quero morar em São Paulo quero ir pra grande capital não tinha nem emprego eu falei vou arrumar emprego e tal meus irmãos souberam então falaram Sônia volta e abre o escritório de São Paulo monta a estrutura de venda naquela época quem mandava os grandes magazines aqui quem é um pouco vocês são muito jovens mas tinha Merbla Merbla no Rio Cias Mappin C&A ainda tá aí então eu vim morando em São Paulo indo pra Santa Catarina que é a empresa em Blumenau e todas as semanas fiz esse caminho então eu sempre eu fui da produção durante um tempo depois durante outro tempo eu fui da de mercado de abrir mercado depois eu fui produto então eu sempre tive muito envolvida em toda a estrutura da empresa sempre sempre muito interessada e tinha eu tinha uma característica que eu brincava com a minha mãe até sobre isso que eu falava mãe eu acho que a senhora teve tantos filhos pra ter uma mão de obra bem barata né porque a gente trabalhava desde criança lá em Camboriú ainda voltando lá eu era a melhor vendedora dela eu tinha oito, nove anos mas adorava vender eu sempre adorei vender sempre adorei trabalhar isso acho que ela ela moldou os dezesseis filhos ela e o meu pai porque era muito né o meu pai era emoção pura eu falo que o meu pai nunca me deu um presente físico mas ele me deu poesias as poesias eu tenho até hoje todas num livro então eu falo que a gente quando é criança às vezes você não entende né depois com o tempo você vê que essa história tá aí escrita pra eternidade é então nessa nessas vidas e vindas a gente já tinha uma governança né eram dezesseis sócios a minha mãe teve uma inteligência emocional extremamente incrível ela e meu pai eles passaram tudo pros filhos lá em oitenta e quatro ela saiu da executiva da empresa e foi trabalhar com o que restava dos retalhos da empresa fazendo patchwork fazendo inclusão e trabalhando todo esse lado social meu pai faleceu em 96 isso eu tô voltando lá mas voltando agora a atual época em 2008 essa grande mulher faleceu e até ali nós éramos uma família a partir daquele momento nós nos tornamos 16 famílias são 11 meninos são 5 meninas nem todos os meninos são tão bonzinhos nem todas as meninas são tão boazinhas tudo bem que hoje tem uma harmonia gigante amo minhas irmãs e paixão mas nessa época foi uma época um pouco começou uma época um pouco mais turbulenta porque a grande matriarca não tava mais no meio e o meu pai quando era vivo ele tinha me dado uma missão que era complexa tá lá no livro da minha mãe que era eu ser embaixatriz da paz alguém quer esse cargo aqui no meio de 16 irmãos 15 irmãos né então eu tinha essa missão então era bem complicado lidar com isso mas eu tava lá eu era eu estava presidente da Dudalina eu sempre respondia a um conselho eu sempre respondia aos acionistas eu não tinha essa arrogância de achar que eu era dona e mandava sozinha sempre tive isso com muito respeito porque quem é dono do negócio mesmo que eu fosse acionista eram os meus irmãos que eram os acionistas em 2010 dentro disso um irmão meu que era era presidente comigo ele resolve numa dessas dessas coisas que a gente não gosta que acontece na vida ele resolve sair da empresa e vai seguir o caminho dele mas não foi simples assim ele sai da empresa mas aí foi ao mesmo tempo fantástico porque eu vejo ali uma oportunidade única de transformar tudo nós até ali nós éramos uma indústria de camisas masculinas vendíamos as nossas marcas no interior do Brasil e fazíamos muito private label para essas marcas como Brookfield e Hales Via Vento da Azul naquela época então nós éramos mas a gente não tinha visibilidade e a gente não tinha uma marca tinha marca mas não era comercial a gente não tinha ido para o varejo novamente em 2010 eu sei lá um dia eu não sou estilista mas eu cheguei na empresa falei gente eu quero mudar isso aqui tudo chama aí o pessoal de estilo eu quero fazer uma coleção para mulheres de camisas para mulheres me traz todos os tecidos que a gente tem todos os aviamentos vamos aqui criar uma coleção e eu criei uma coleção muito rápida junto claro com uma equipe maravilhosa que eu tinha e eu falei como é que eu faço isso para mostrar para o público na época o João Dória tinha aquele shopping lá em Campos do Jordão que era um shopping que só abria durante dois meses no inverno eu liguei para ele falei você me vende um espaço ele vendeu eu fui lá fiz essa loja eu tenho casa lá ficou fácil eu o primeiro dia que abriu a loja já era um absurdo feminizaria masculina feminina era uma loucura no segundo dia a pessoa comprou uma no dia anterior ia lá comprava três trazia a mãe a tia eu acho que elas encontrava gente na rua e levavam lá para a loja então eu fiz o melhor teste de mercado que eu podia ter porque eu estava com a barriga no balcão eu estava vendo o que eu estava fazendo e eu no outro dia segunda-feira eu ia para a fábrica e vamos mudar esse negócio aqui vamos lançar uma coleção feminina vamos contratar mais pessoas principalmente eu só quero mulheres nessa linha e dona Sônia mas gente vamos fazer vai dar certo e isso tudo eu trabalhava a minha sala em Blumenau era uma sala gigante aqui eu quero cumprimentar o reitor que acabou de chegar trabalhava numa sala gigante eu não tinha portas então tudo a gente decidia todo mundo me pergunta como é que chegou a flor de lis um dos meus estilistas na época um gerente de produto o Herve eu cheguei para eles para todo mundo o produto e falei eu quero um símbolo para a nossa marca vamos lá gente vamos criar o símbolo acho que naquele mesmo dia ele chega na minha mesa e fala dona Sônia aqui ó flor de lis e aí começa então a surgir a camisaria feminina em 2010 e a gente lança a flor de lis a gente lança isso dá muito certo em 2011 abrimos 50 lojas 30 lojas 2012 70 2013 100 lojas e aqui eu tenho que passar por um processo muito complexo da minha vida conseguimos vender essa empresa porque tinha uma necessidade as rupturas dentro da família eram muito grandes ok vendemos a empresa eu continuei presidente mas em 2015 eu saí da empresa fui para o conselho mas ali aconteceu foi feita uma fusão com a Restoc mas ali aconteceu uma coisa que era o meu sonho eu vou me dedicar ao terceiro setor 2013 a gente já tinha começado o grupo Mulheres do Brasil está aqui agora e estão lá as Mulheres do Brasil Mulheres do Brasil aqui a gente tinha começado esse grupo e eu sempre eu sempre quis devolver à sociedade aquilo que eu que eu construí então comecei realmente a me dedicar ao terceiro setor a educação que eu acho que é a única forma de salvar o nosso país a educação então eu estou lá na Fundação Dom Cabral mas também estou no Verde Escola também estou no Instituto Ayrton Senna através das mulheres eu falo que nós somos 50% mas somos mães dos outros 50% então eu acho que através de nós nós podemos mudar o Brasil e hoje eu estou muito feliz porque eu tenho eu acordo de manhã tendo a certeza de que eu tenho que fazer algo para mudar o meu país eu tenho que transformar esse país que a gente vive que a gente ama num país melhor então eu me dedico bastante a isso eu acabo me envolvendo em várias causas que às vezes eu falo meu Deus porque que eu fiz isso eu tenho mais um conselho eu estou em mais um grupo de mentoria eu estou fazendo palestras mas Deus me deu graças a Deus essa essa benção de hoje poder estar aqui contando para vocês essa história que começa lá atrás com uma mulher empreendedora chamada Adelina com um lindo marido Duda que fizeram Duda Lina e seus 16 filhos e hoje estar aqui falando para vocês e contando o tanto que eu ainda quero me dedicar ao meu país o tanto que eu quero ajudar a transformá-lo muito obrigada agora vamos receber a nossa segunda palestrante aliás eu sou de uma família que somos seis irmãos e geralmente quando eu falo que somos seis as pessoas tipo uau porque é bastante seis mas do lado da Sonia agora eu percebi que a minha família na verdade é pequenininha então vamos receber a nossa segunda palestrante que é a Dani Arraes Daniela Arraes ela é jornalista de Recife mora em São Paulo há 12 anos e é sócia da Contente bem-vinda Dani ao palco do TEDxSauPaulo Salão bom dia quando eu cheguei na internet era tudo mato parecia que dava para saber tudo o que estava acontecendo quem eram as pessoas que faltavam conversas quais eram os sites e blogs que a gente devia ler quais eram os memes que a gente devia compartilhar a internet parecia uma grande janela para o mundo e ela foi uma grande janela para o meu mundo na internet eu conheci amigos amores eu entendi sobre autonomia criativa sobre ter uma sociedade há quase dez anos eu conheci a Luísa minha sócia pela internet e nós fizemos dessa paixão por essa ferramenta um negócio que hoje impacta a vida de milhares de pessoas de uns tempos para cá eu fui percebendo que essa internet que tanto tinha me dado ela também estava me angustiando eu lembro de um episódio em que eu resolvi fazer um texto um especial de conteúdo sobre o tema autocuidado para o meu blog como jornalista que sou eu mergulhei profundamente no tema eu li livro busquei referência entrevistei muita gente e postei depois que eu postei eu fiz o que todos nós que usamos redes sociais faz depois de postar fui ver quantos likes eu tinha e eu tinha pouco aquilo ali me deixou mal me deixou angustiada e eu comecei a pensar será que ninguém quer ler textão? será que ninguém quer ler o meu textão? será que eu deveria ter falado de alguma outra forma? será que eu não fui boa o suficiente? e aquilo ali ficou em looping na minha cabeça quem aí já experimentou um pouco essas sensações ao usar as redes sociais? postar gostei de ver postar e esperar ansiosamente pelos likes deixar de postar porque tem medo de julgamento quem aí já se comparou com as vidas perfeitas no Instagram e pensou eu não tenho o corpo que eu queria ter eu não tenho o trabalho que eu queria ter eu não viajo tanto quanto essas pessoas eu gosto de falar de mim e perguntar de vocês porque eu enxergo hoje a internet como uma questão de saúde uma questão de saúde pública e a gente ainda não pensa tanto sobre isso apesar de tudo existem dados que mostram que 50% dos brasileiros não conseguem ficar um dia longe do celular nós somos um dos países que mais passa tempo online tem estudos que falam em 9 horas por dia tem outros que falam em 5 existem vários protocolos de saúde que recomendam que uma criança por exemplo não tenha acesso a nenhuma tela até completar um ano e meio de idade várias pessoas que criam tecnologia vários desses engenheiros do vale do silício colocam seus filhos em escolas onde tecnologia não é protagonista eles adiam ao máximo o tempo que uma criança vai começar a mexer no iPad por exemplo isso sem falar em questões como ansiedade transtorno de imagem depressão tudo isso potencializado por esse excesso de internet que a gente tem hoje eu vejo essa internet ainda como um mato como eu cheguei mas às vezes ela parece uma selva onde você entra e não sabe direito o que vai acontecer às vezes você se surpreende por uma beleza em outras você fica perdido você sai dali mais machucado isso tem muito a ver porque a gente vive num momento a gente vive na era da economia da atenção é muito vivemos num sistema capitalista onde pagamos por basicamente tudo que a gente consome não é curioso que as ferramentas e as redes que a gente mais usa sejam grátis é uma coisa a se pensar por quê? como é que essas ferramentas ganham dinheiro? quanto mais tempo a gente fica nelas mais dados a gente dá e esses dados por mais que as empresas de tecnologia falem que eles não repassam para terceiros vários comitês que regulam a internet entendem que sim esses dados são vendidos para terceiros é por isso que às vezes a gente fala uma coisa no celular e de repente aparece um anúncio então quanto as redes se beneficiam quanto mais tempo a gente fica online quanto mais a gente mostra de si quanto a gente mais compartilha e a gente ainda não sabe os impactos disso a gente já sente no dia a dia que as nossas emoções estão às vezes numa gangorra numa montanha russa e aí vocês devem estar se perguntando então ela veio aqui ela faz uma coisa na internet ela veio aqui para falar mal da internet da tecnologia de jeito nenhum como eu falei no começo eu sou uma apaixonada pela internet sendo que eu acho que chegou o momento da gente colocar essa questão em jogo tem um autor que eu gosto muito que ele fala que a internet funciona como uma grande máquina de caça-níquel que a lógica é como se a gente estivesse num cassino mesmo a gente posta uma foto e logo a gente volta para ver se a gente teve like às vezes é nenhum como eu tive pouco nesse especial às vezes é uma enxurrada e aquilo ali libera dopamina no seu corpo não é à toa que a gente passa o dia inteiro com esse celular no bolso até peguei aqui mas não era ele e a gente precisa entender que a tecnologia por si só a internet por si só nenhum das duas é ruim agora o uso que a gente faz dela a gente precisa pensar sobre porque eu acredito que a gente ainda está vivendo no jardim da infância na internet a gente está muito entusiasmado a gente não larga esse brinquedo ele é a primeira coisa que a gente olha geralmente quando acorda ele é a última coisa que a gente olha quando vai dormir e quais são as implicações disso o que é que a gente está deixando tanto da gente aí e sempre que a gente fala de futuro vem muito uma ideia desse futuro distópico black mirror em que os robôs vão substituir nosso trabalho em que nossas casas inteligentes vão responder é um comando de voz e nunca vai faltar nenhum papel higiênico assim está tudo resolvido esse futuro eu acho que ele é até meio presente já tem muita gente pensando nele mas eu gosto de pensar num futuro mais humano porque quem é que cria as tecnologias que a gente usa são seres humanos e a gente precisa entender qual é a ética por trás qual é o modelo de negócio que a gente quer para essa internet e tem uma parte que me conecta muito com essa internet janela para o mundo quando eu vejo por exemplo um adolescente ativista climática conseguindo impactar milhares de pessoas com a sua causa e sendo indicada até o prêmio nobel quando eu vejo um ativista escritor e filósofa como a de Jamila Ribeiro conseguindo impactar milhares de pessoas falando de temas como lugar de fala racismo branquitude negritude eu vejo que a internet deu certo todo dia uma mulher se descobre feminista porque ela viu um post de uma amiga e ela percebeu que várias coisas que ela já intuía o que ela sentia o que ela vivia na vida tinha nome isso é muito poderoso todo dia uma pessoa LGBT sai do armário e entende a importância de fazer isso na internet também porque o amor é resistência nas nossas comunidades eu vejo a potência que acontece quando as pessoas se juntam para aprender sobre um tema a gente fala de inúmeros falamos de alimentação natural de detox digital falamos de envelhecimento de autocuidado isso em uma comunidade de pessoas que estão dispostas a usar melhor esse tempo que elas passam no celular para criar uma conexão mais verdadeira para aprender sobre um assunto então o que eu vim falar aqui hoje é que a gente precisa se conectar novamente com essa palavra conexão e criar uma nova internet essa que a gente vive e usa 24 horas por dia 7 dias por semana a gente já tem inúmeros exemplos de que ela não está dando certo no entanto a gente só passa esse tempo inteiro no celular porque a gente tem um desejo profundo de conexão não é à toa que a gente tem um monte de grupo no whatsapp não é à toa que a gente tem perfil em redes sociais a gente quer se conectar um dos estudos de Harvard que analisou a vida adulta das pessoas revelou que o que faz a diferença na felicidade das pessoas é o poder de conexão não são bens materiais não são viagens não é acumular dinheiro às vezes não é nem ter filho mas é se conectar de forma profunda e verdadeira com as pessoas é por isso que eu acredito que chegou a hora da gente criar a internet que a gente quer que exista essa internet é um lugar plural e diverso é um lugar onde vozes que antes não eram ouvidas ecoam é um lugar onde a gente tem conversas não pra vencer uma discussão e pra provar que está certo mas é um lugar em que a gente quer entender o outro e a gente quer ouvir num lugar de empatia e de compaixão na internet que a gente quer a informação é ouro e fake news é praticamente coisa do passado imagina que sonho chegar nesse lugar e e essa conexão ela acontece em vários pilares pra você se conectar verdadeiramente eu enxergo três possibilidades você se conectar com você mesmo porque quando você se conecta com você mesmo você olha pra dentro e começa a trilhar um caminho de autoconhecimento e não tem mais volta você não consegue desver mais as coisas quando você se conecta com o outro novamente você chega nesse lugar de empatia você não precisa estar certo existem diversas visões de mundo e a gente precisa acolher o diferente também e quando você se conecta com o mundo você entende as causas que te importam você encontra a sua turma você entende a potência que é quando a gente resolve fazer uma mudança juntos é por isso que eu acredito que a conexão é capaz de nos salvar ela já nos salvou de inúmeros absurdos que a gente viveu ao longo dos anos e ela vai continuar nos salvando e é por isso que eu tenho um convite pra vocês hoje da próxima vez que vocês forem pegar o celular que eu sei que é daqui a pouco eu também eu queria que vocês olhassem ele como essa janela de possibilidades como essa janela pro mundo eu queria que a gente combinasse aqui que a gente vai se proteger que a gente vai dar um follow que a gente vai parar de seguir aquilo que não acrescenta que a gente vai cuidar das nossas emoções e que a gente vai principalmente ampliar nossa visão de mundo não vamos ser só coadjuvantes dessa internet não vamos só ficar fazendo carinho na tela como fala um amigo meu vamos usar a internet como forma de expressão vamos colocar nosso potencial ali vamos experimentar o que é se expressar e descobrir que você tem uma audiência falando em audiência vamos dar nossa audiência pra aquilo que a gente quer ver florescer eu acho que é muito inevitável nesse mundo que a gente vive hoje não compartilhar as tragédias e as notícias ruins todo dia são várias mas assim como eu falei mais no começo a nossa atenção o nosso like o nosso comentário são as nossas moedas onde é que a gente está investindo? porque em vez de compartilhar uma história que te deixa mal você não aproveita e compartilha uma que te deixa bem que te conecta com você com o outro e com o mundo vamos ser exemplo também as crianças estão crescendo todas querem ser youtubers e elas ficam o tempo inteiro usando internet e celular vamos convidá-las pra essa conversa e principalmente vamos entender que existe momento pra estar conectado e existe momento pra estar presente aliás presença é um presente vamos lembrar de respirar quando uma coisa não estiver legal vamos lembrar de não usar o celular o tempo inteiro e vamos principalmente ser a mudança que a gente quer ver no mundo essa ferramenta ela é maravilhosa e nunca provavelmente a gente estará menos conectado do que a gente está hoje então o meu convite é pra que a gente se conecte de verdade se conecte com a nossa verdade encontre nossa turma encontre nossas comunidades e que a gente possa ser a gente de transformação e que a gente possa criar o mundo que a gente quer que exista vamos juntos obrigada 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 Dani e vamos lá para a terceira palestrante a nossa terceira convidada é a Juliana Wallauer a Juliana é publicitária e comunicadora é sócia da B9 company e ela junto com Cris Bartiz criou o podcast Mamilos um dos mais ouvidos do Brasil há quatro anos debate em temas polêmicos com bastante empatia e a respeito então estamos muito orgulhosos de convidar a Juliana para o nosso palco do TEDx Sao Paulo Salão bem-vinda Juliana ai que nervoso tem o mamileiro na plateia eu vou contar a nossa história então vocês vem comigo bom antes de começar eu queria dizer que só faz um ano que eu me atirei sem rede de proteção sem paraquedas nessa aventura louca de empreender então o que que eu com um ano posso ter de um conselho muito bom para compartilhar aqui essa ideia não soa muito razoável quando eu penso que eu poderia dar as dez conselhos para você largar o seu emprego e viver de propósito me soa tão despropositado quanto aqueles ícones adolescentes que lançam biografia sabe amigo você tem 15 anos você não tem como escrever uma biografia ainda então assim não é esse meu objetivo aqui tá galera só que eu acho que essa aventura de um ano que eu tive com a Cris foi tão extraordinária e ao mesmo tempo ela é tão familiar para vocês mulheres que estão começando a empreender que eu acreditei que se eu abrisse meu coração que se eu compartilhasse essa história de peito aberto isso podia ajudar muitas mulheres que estão começando essa trajetória a se sentirem menos sozinhas a terem menos medo e talvez quem sabe evitar alguns buracos no caminho então vamos vamos começar falando oi eu sou a Juva Lauer e eu nunca gostei de falar de dinheiro não me entenda mal eu sempre fui ambiciosa eu sempre trabalhei muito eu sempre estudei muito eu sempre quis crescer profissionalmente eu sempre achei importante ser reconhecida eu queria participar de projetos que eu sentisse orgulho de fazer parte só que eu achava que você não precisava pensar em dinheiro e muito menos Deus me livre falar de dinheiro pra ganhar dinheiro eu achava que bastava focar no trabalho e o dinheiro ia aparecer mulheres alguém se reconhece na minha fala deu certo pra vocês não não deu certo e pra ajudar eu também achava que eu não era empreendedora na época eu já tinha trabalhado com empreendedores e empreendedores são pessoas arrojadas que gostam de risco que tem grandes ideias e o meu perfil não, meu perfil é de ser aquela pessoa que põe essas ideias de pé então o mundo se divide entre pessoas com visão e pessoas que fazem essa visão acontecer e eu sou essa pessoa que não tem visão que realiza a visão de outras pessoas então com esse tipo de pensamento maravilhoso é claro que quando eu comecei o Mamilos não foi pra ganhar dinheiro não foi pra criar uma empresa pra criar um negócio então toda a minha energia era pra desenvolver o conteúdo então pra ter o melhor roteiro pra ter melhor pauta pra pensar na melhor curadoria de convidado pra pensar na melhor edição pra pensar na melhor qualidade de som o que vocês imaginarem 100% focado no conteúdo e 0% de negócio e essa visão de mundo me trouxe um problema e uma solução vamos começar pelo problema óbvio qual o problema? se o Mamilos não podia dar dinheiro então necessariamente eu e a Cris a gente precisava ter um outro trabalho que sustentasse a nossa família só que como hobby o Mamilos era muito pesado ele ocupava praticamente todas as horas que a gente passava acordado fora do trabalho isso quer dizer que ele roubava tempo dos nossos filhos da nossa família dos nossos amigos do nosso lazer isso quer dizer que rapidamente eu percebi que dava pra aguentar por um tempo mas que isso não era sustentável no longo prazo e quando pela primeira vez eu entendi que o Mamilos tinha data pra acabar que eu não ia aguentar segurar essa mochila por muito tempo que ela tava muito pesada foi esse amor pelo que a gente criou que foi o meu propósito de vida pelo que eu vi que era a minha razão como eu podia contribuir pro mundo quando eu vi que isso ia acabar isso me tirou da minha zona de conforto e me fez olhar de novo pro projeto e pensar como é que eu tiro ele da coluna de hobby e trago ele pra coluna de trabalho pra que o Mamilos roubasse tempo do meu trabalho e não da minha família pra que ele tivesse longevidade a minha sorte foi que eu desde o início tive uma sócia que não tem esse tabu com dinheiro pra ela era óbvio que a gente podia fazer uma coisa boa e ganhar dinheiro ao mesmo tempo só que como é que você vira essa chave né porque criar uma coisa pra você pro seu crescimento pessoal é muito diferente de criar um produto certo bom aí vem a parte da solução lembra que eu falei que era um problema e uma solução esse foco excessivo no conteúdo essa coisa de não querer pensar em dinheiro não pensar em outra coisa só pensar em produto 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 por três anos isso criou um programa que realmente é referência é muito respeitado muito admirado e isso deu pra gente autoridade essa autoridade é o nosso capital inicial essa autoridade esses três anos que a gente construiu são o nosso patrimônio foi o capital inicial da nossa empresa e eu sei que isso não entra num balanço eu sei que isso é difícil de mensurar de medir só que foi isso que fez com que quando a gente enfim teve um planejamento uma estratégia pensou em negócio quando a gente bateu nas portas todas elas se abriram então eu acho engraçado quando as pessoas falam que nossa você viu super fácil essas meninas abriram a empresa e ó estouraram realmente foi fácil foi só ficar três anos sem faturar nada só trabalhando foi bem fácil então quando a gente fez essa mudança pensa com a gente que o jeito que a gente faz as nossas conversas o jeito que o mamilos foi construído ele é muito diferente do mercado porque a mídia tradicional ela faz a curadoria de notícias e ela te entrega ó isso aqui que você precisa consumir pra estar bem informado a gente não a gente quebra toda essa lógica e traz o ouvinte pra participar do processo do início ao fim então como é que a gente escolhe o que a gente vai falar? muitas vezes o tema é sugerido pela própria audiência são temas que incomodam eles são polêmicas que eles pedem pra gente falar os ouvintes usam a rede de contato deles as conexões que eles têm pra encontrar os melhores especialistas trazerem pra nossa mesa e garantir que a gente consiga fazer o melhor conteúdo possível e depois que a gente faz essa mediação essa conversa e a gente joga pro mundo eles nos devolvem com como eles refletiram sobre isso qual é a visão que eles têm a vivência e esta troca esse círculo virtuoso expande o nosso universo então pensa comigo se eu tenho um ouvinte que enxerga o bastidor que faz parte dessa trajetória comigo ele não consome o produto ele é o produto ele faz o produto a gente faz parte de uma comunidade então eu corto essa lógica de transação e eu crio uma outra lógica eu opero na lógica da conexão e é por operar nessa lógica da conexão que quando a gente abriu o coração e falou ó eu não consigo mais eu trouxe o projeto até onde eu consegui mas eu não aguento mais trabalhar e levar isso como hobby ou isso aqui vai me sustentar ou isso aqui vai me dar dinheiro ou vai acabar então vocês já ajudavam no processo daqui até aqui agora eu preciso que vocês financiem quando a gente faz esse pedido e a gente fala para as pessoas pagarem por um conteúdo que já estava disponível gratuitamente na internet e sempre será gratuito o mamilo sempre vai ser gratuito para todas as pessoas existe essa resposta ao chamado massiva eles bateram a meta rápido eles responderam rápido a gente faz parte desse projeto a gente financia esse projeto e aí eu entendo que muita gente aqui vai pensar gata mas assim está fácil abrir uma empresa você tem um pool de fãs que está disposto a bancar o seu negócio e assim até eu então miga não é assim toda vez que te derem uma resposta pronta para o empreendedorismo corre foge não é tão simples então eu tinha um histórico de planejamento publicitário e uma formação em administração de empresas a crise era executiva em agência de publicidade tinha muita experiência em lidar com times grandes em vender projetos em gerenciar clientes a gente não larga toda essa trajetória e entra como empreendedora com uma folha em branco a gente traz tudo isso para sentar na mesa e pensar beleza a gente não tem como esperar que a audiência banque a operação inteira então uma parte eles fizeram a parte deles eles fizeram quais são as outras fontes de receita que a gente vai ter e aí a gente pensou tudo que essa experiência desde publicitária até como produtora de conteúdo podia nos ajudar a que tipos de produtos a gente poderia oferecer para o mercado então pensa cria produto cria produto e põe numa planilha para comparar as possibilidades de faturamento que esses produtos podem trazer e qual é o investimento operacional que a gente vai ter que ter e comercial para conseguir tirar isso do papel eu vou dar um exemplo para ficar mais claro pô com tanto fã deve ser fácil vender merchandising certo vocês me dariam essa ideia ju só vender boneque beleza pensa comigo como é que a operação de vender merchandising é super complicada você tem que investir em fazer criar o design desenvolver o design do produto você tem que desenvolver o fornecedor você tem que pensar nessa logística de entrega qual é a possibilidade de faturamento disso putz na nossa visão é um médio prazo eu vou ter que fazer todas essas etapas ter todo esse trabalho para depois começar a faturar talvez se der certo se vender e a quantidade de recurso que isso vai trazer sempre vai ser meio pequena na nossa visão compara isso com uma operação por exemplo de usar o nosso expertise a nossa autoridade para fazer palestra primeiro a operação é simples a gente só vai produzir o conteúdo uma vez que ele já tiver vendido segundo a gente sabia que a demanda era grande porque as empresas cada vez mais fazem eventos e quem contrata esses eventos esses palestrantes muitas vezes são os nossos ouvintes então quando a gente compara as duas coisas não está muito claro onde é que a gente vai investir a gente investiu primeiro em palestra para depois quem sabe um dia fazer merchandising já passou um ano a gente não fez até agora talvez provavelmente um dia vai fazer mas não rolou até agora o que eu estou falando empreendedoras tempo tempo é um recurso muito escasso e a gente não conversa sobre isso porque você vai ter ideias você vai ter um milhão de ideias seus amigos vão ter ideias sua mãe vai ter ideias por que você não faz isso por que você não faz aquilo sabe o que você não tem braço não dá para fazer tudo ao mesmo tempo então a gente precisa dividir em dois momentos um momento de ser criativo vai, brilha, voa pensa em formas diferentes de trazer dinheiro para a empresa diversifica segundo momento pé no chão compara na planilha as possibilidades de uma versus a outra e decide onde é que você vai colocar a sua energia o seu tempo não dá para fazer tudo com essa lógica o Mamilos investiu em quatro pilares um, que eu já falei para vocês financiamento coletivo dois, trazer anunciantes para o Mamilos três, usar o conhecimento que a gente adquiriu produzindo conteúdo para produzir conteúdo para marcas e quatro da palestras com essa divisão o que a gente consegue? diminuir risco financeiro do que eu estou falando? se eu tenho uma operação que tem renda recorrente e isso banca os meus custos operacionais eu estou garantindo que a minha pressão de fluxo de caixa é muito menor eu não estou estressada todo mês como é que eu vou fechar a conta do mês? por outro lado muito legal ter marcas porque elas trazem visibilidade elas atraem novos clientes só que eu preciso equilibrar isso com um pool de milhares de doadores uma receita bem pulverizada para quê? para garantir a minha independência editorial é muito legal ter projetos complexos que demoram para você criar vender negociar operacionalizar faturar pensa que você vai demorar para faturar mas a margem desse projeto é legal eu combino isso com projetos simples de operacionalizar que são palestras e que a renda entra logo entendeu? eu estou abrindo aqui bem em conta de padaria de cozinha como é que a gente faz como é que a gente pensou a saúde financeira da empresa equilibra vários pratinhos no mesmo lugar a receita vem de vários lugares só que tudo isso só funcionou porque eu e a Cris a gente questionou os nossos medos as nossas vontades os nossos preconceitos e a gente aceitou assumir a parte comercial da empresa porque é óbvio a gente ama produzir conteúdo a gente não entrou nessa jornada para ser vendedora só que quem é que vai falar do seu sonho melhor do que você? quem é que vai vender a sua ideia e explicar que diferença ela faz no mundo como é que ela transforma as pessoas melhor do que você? a gente conhece um monte de mulher que tem ideias boas que sabe operacionalizar mas não consegue ver o seu negócio decolar porque elas não topam vender e não me entendam mal eu não sou boa vendedora eu sou técnica eu sou a menina na agência que vai fazer a apresentação vai encantar o cliente e literalmente vai sair da sala quando falarem em dinheiro eu sou essa pessoa eu não falo de dinheiro só que eu não podia mais ser essa pessoa se eu quisesse que o meu sonho saísse do papel se eu queria que a minha empresa decolasse eu precisava desafiar essa visão que eu tinha de mim e vender só que assim não tem high stakes aqui não tem uma grande metodologia que me transformou numa vendedora tem vontade tem comprometimento tem acerto e erro tem ir em cada reunião sair e conversar com a Cris o que eu fiz de errado o que eu podia fazer diferente como é que a gente faz melhor tem conversar com as mulheres que estão nesse caminho perguntar como é que você cobra como é que faz como é que você vendeu aquele projeto como faz olhar para as pessoas que já fazem isso e que eu acho que fazem bem e me perguntar como é que elas fazem é abrir o meu olhar para uma coisa que não me interessava entendeu? e por que isso vale a pena? porque em um ano todos esses quatro pilares que eu falei para vocês escutaram a Dilma bateram a meta e dobraram a meta então a gente conseguiu montar a nossa sede montar uma equipe e comprar uma parte na empresa de conteúdo onde Mamilos nasceu e talvez vocês estejam escutando tudo isso e falando isso não tem nada a ver com o meu negócio absolutamente nada a ver com o meu negócio nada se aplica para a minha vida para o meu dia a dia tudo bem o que eu só queria trazer de provocação de convite para vocês mulheres vamos falar de dinheiro vamos pensar em dinheiro vamos ter um planejamento estratégico de como diversificar a receita vamos ser a melhor vendedora dos nossos sonhos vamos aprender a cobrar vamos aprender a precificar vamos colocar a mesma paixão que a gente coloca em desenvolver um projeto que nos dê orgulho que a gente ame para transformar isso em produtos e serviços para que a gente consiga expandir o nosso horizonte para muito além de sobreviver ao fim do mês por quê? porque é fazendo isso que a gente consegue garantir vida longa e próspera para os nossos projetos para a nossa visão de mundo para os nossos sonhos para as nossas perspectivas para os nossos ideais esse é o convite que eu tenho para vocês bora emitir nota fiscal obrigada obrigada que máximo adoramos isso vamos todos emitir mas não das fiscais sim mas não aqui o TEDx São Paulo salão e os eventos TEDx São Paulo são eventos sem fins lucrativos que só acontecem porque temos pessoas que nos apoiam que acreditam na gente porque temos pessoas que estão dispostas a dedicar tempo pessoas que foram voluntárias em edições anteriores e que chegam convidados para participar e acabam trabalhando também obrigada obrigada a todos todos que fazem possível essa manhã linda que temos hoje agora vamos receber uma pessoa muito especial o Edward Byrne ele é neurologista ele foi presidente da Monash University em Melbourne por muitos anos ele também foi diretor de neurologia do Hospital St. Vincent em Melbourne desde 2014 ele é o reitor do King's College em Londres e ainda é professor também de neurologia então assim é uma honra imensa receber o professor Edward Byrne aqui no nosso palco do TEDx São Paulo salão bem vindo I must start by apologizing that I I didn't learn Portuguese at school and I I'm not smart enough to learn it now so why is a 60-something academic neurologist speaking about this topic let me tell you I'm passionate about universities I've worked in them all of my life as a student a researcher a dean more recently a university president I believe that universities are a massive force for good in today's world I believe we're places that to work well and do our job we must embrace equity and fairness and it's not good enough just to talk about it we have to show the world at large that we live that mission so that's why I'm talking about this topic today it's something I couldn't be more passionate about now let me take you on a journey 150 years ago Elizabeth Garrett Anderson was the first medical student at the University of London Kings where I'm from a hundred years ago we had the first law student at the University of London first woman law student those students were one of a handful of women in large male classes when I did medicine and I started in 1969 give you some idea of my age about 10% of my starting class were women 10% so let's roll on almost 40 years and where are we now there have been huge advances in undergraduate gender admission rates that across most universities it's now approximately 50-50 and degrees like medicine law it's at least 50% women there are areas where more work has to be done especially engineering and some of the exact sciences but we're in a much stronger position with regard to undergraduate entry in terms of gender bias than we were 30 or 40 years ago I recently saw a wonderful movie based on a great American supreme called Judge Ruth Bader Ginsburg and it showed her entry to the first law class at the Harvard law school that admitted women when there were four women in a class of about 300 and it showed the pressure and the stress well thank goodness we've moved beyond that so let's say we're in a situation now where all of the young people shown on this slide should have an equal opportunity in life to excel now what aren't we doing as well at because I've told you a story where things have improved over the last 30 or 40 years in an area where we haven't improved nearly as much is the representation of women in senior leadership roles and universities and in the professoriate at large there's been some progress yes there has been some progress but it hasn't been nearly enough for far far too long so in almost every university I know there is a gender based leadership gap at both middle and senior levels certainly going into the professoriate in almost every university I know there is a gender pay gap I say all because I don't know them all in detail and in most institutions this is underpinned by degree of unconscious bias so when I started I just diverged slightly for one moment if I can get that to change and another factor which has been a huge problem in most universities over the last 20 years which has only been recognized fairly recently is the problem of sexual harassment it's rather different to my major topic today but these things are not totally independent because they suggest the type of culture that pertains to an institution so in most UK institutions including King's College London where I now work we have a campaign jointly endorsed and developed with our students with our student union it stops here and this is not only ensuring there's an environment that a woman who has been sexually harassed feels free and safe and reporting that it makes sure that we have the cultural approaches in place so that people understand that behavior of that type is totally unacceptable and that is a big step forward now let me move on to the next the major issue I want to spend the next three or four minutes on so when I became a professor at most universities between 10 and 20 percent of full professors were women how much has that improved over the intervening 25 years not nearly enough not nearly enough I remember attending my first academic board meeting a meeting of full professors at a really major research university and looking around and seeing the relatively small number of women on the committee and that was something I noted again and again in the years ahead when I became the president of a major university for the first time I inherited from my predecessor a president's committee for women in leadership a really important committee with some amazing people on it and I realized that there was no shortage of great ideas we implemented a lot of those ideas and they were helpful in things like helping women academics get back into the workforce after periods off for childbirth in terms of recognizing shorter periods of productivity for reasons like time off in terms of promotion committees and the like but I realized that these weren't attacking the problem fully when I came to King's College London the culture was well advanced in terms of doing a lot better and I was able to work with colleagues to accelerate that and I just want to mention three or four things the first was to develop a culture which is owned by everybody in the institution in terms of what is equitable and fair in terms of gender representation at different levels of the institution and that is of course it should be 50 50 that should be the aim this was embraced totally by our senior team at King's our provost our senior leadership team one of whom will speak later in this session and it became something that the whole institution strove for secondly we appointed and developed a professional support structure led by an amazing person who is on this slide Sarah we can see some of Sarah's team here and some of the academics who supported this that really started to push staff across the university to do better things things that were developed were targets for each faculty and division in terms of gender representation for roles of increasing seniority aiming for 50-50 within a reasonable time frame a recognition that although like some institutions we didn't fully recognize the degree of unconscious bias and I don't think we did it was a really major problem so right across the institution we introduced unconscious gender bias training for everybody and I remember the day when the whole senior team did this together and I almost saw people's eyes open as they realized that perhaps they had had attitudes and things that they hadn't quite realized that we're a problem and that was incredibly helpful and at the same time the government made sure that one had to have really robust programs aimed at gender fairness if one was going to be applicable for many types of government research grant which really helped us focus also now is that enough well no it's not what universities do best is we we research we provide a knowledge base that enables sensible directions to be undertaken by society at large after all that's part of our core mission so the area of gender equity is an area that needs research and university input as much as any other area of this importance so one really interesting thing we've done at King's in London while I've been the president is recruit the former prime minister of Australia a wonderful person called Julia Gillard Australia's only female prime minister the prime minister is the leader of the country to establish in London as an executive leader a new global institute for women in leadership and this is a direct major investment as a response to the global challenges of gender inequality and it's to make sure that in the years ahead no woman can be restricted in aspiring to leadership at any level in any field and to develop the intellectual base the evidence base that both improves analysis of the reasons for where we are where we are and probably more importantly test new interventions and shows that they're evidence based in terms of accelerating towards a more equitable situation and I personally believe that aiming high and being as universities a central part of the change we want to see in the world is part of our mission and I very much expect that by 2029 when kings will be 200 years old in London we will have achieved equity parity in almost every field and if we haven't done it by then we haven't been doing our jobs properly and every university needs to take a really major role in this journey thank you for your attention thank you so much thank you so much thank you very much thank you professor Perne and good trip back to London he is already going to airport soon so we will receive our next guest that is Eloisa Paichi Eloisa é professora de sociologia na universidade estadual paulista julio de mesquita filho e ela também tem um doutorado na new school for social research e ela é uma estudosa de democracia e esfera pública bem-vinda Eloisa ao palco do TEDx Sao Paulo Salão obrigada bom dia mulherada para preparar para preparar essa fala eu estava lembrando dos acontecimentos do ano passado que foi um ano tão conturbado politicamente a gente pastou né a gente sofreu nos grupos de whatsapp foi difícil nas reuniões familiares foi difícil nos grupos de facebook das outras redes sociais e especialmente nós mulheres estávamos sentindo emocionalmente essa dificuldade de lidar com toda aquela confusão política que foi e que continua em certa medida três amigas minhas me ligaram de diferentes idades diferentes profissões falando Elo o que que eu faço o meu pai professou essas e essas posições não são só posições políticas distintas são valores distintos valores que eu não aceito que eu achei que ele também não aceitava como é que eu lido com isso é meu pai eu amo outras duas amigas falaram textos quase que idênticos nas redes sociais eu também via mulheres falando de o namorado da filha também tem valores que ela nunca aceitou para ela e quanto muito vai querer aceitar para a filha como lidar com tudo isso e note que pelo menos na minha amostra não sei se estava viesada mas note que eram mulheres que estavam com essa preocupação os conflitos atingiram todos nós mas as mulheres sentiam que era tarefa delas decidir entre uma situação e outra situação entre encarar brigas ou se colocar de modo mais amistoso valorizando mais as relações humanas do que as próprias posições um amigo meu falou o contrário falou não quando eu encontro uma garota a primeira coisa que eu falo são as minhas posições eu não quero saber eu tenho o direito de me expressar quer dizer num caso o direito de livre expressão no outro o cuidado com relações que provavelmente estão muito acima do contexto político do momento o que eu vou fazer nessa fala vou dar um panorama histórico do papel das mulheres na vida papel político mas quanto a vida íntima vida privada para que a gente possa olhar para os dias de hoje com maior perspectiva então meu primeiro slide aqui é um slide que mostra a Fernanda Montenegro exato que mostra a Fernanda Montenegro sendo essa mediadora entre posições políticas que vinham de fora professadas pelo marido e pelo filho no filme eles não usam black tie e ela como mediadora como tentando entender conciliar negociar essas duas posições isso era o que nós fazíamos antes da penetração nossa no mercado de trabalho na vida pública no ativismo na política quer dizer mesmo num tempo passado a gente tinha uma uma missão política que era a preservação da família dos laços mesmo em situações de extremo conflito ao longo do século 19 especialmente do século 20 a gente começa a ter uma posição uma uma penetração no mundo público de várias formas todo mundo sabe quais são as nossas tarefas nesse momento primeiro de filtrar é toda um conjunto de informações de valores de ideias que chegam de fora através dos meios de comunicação eu coloquei dois slides aí um da revista nova que era uma revista muito popular nos anos 70 que propunha transformações no mundo privado na sexualidade na vida familiar nas relações e outro aquele livro que a minha mãe usava e provavelmente talvez as avós de vocês meu filho meu tesouro eram influências dos meios de comunicação que cabia as mulheres aceitar rejeitar ou reinterpretar quer dizer as mulheres sempre nesse limiar entre público e privado fazendo a função de uma espécie de filtro entre essas duas esferas não era só de filtro era também de participação de entrada no mundo público um outro slide que eu coloquei aqui da grande atriz Dina Sfat que além de ser uma grande atriz também foi uma ativista pela redemocratização nos anos 70 e 80 e também por algumas batalhas específicas da questão da mulher olha que interessante numa entrevista ela fala para um general ao invés de fazer uma pergunta que ela era uma das entrevistadoras ela declara um sentimento ao invés de perguntar ela simplesmente fala eu tenho medo dos generais quer dizer se coloca na esfera pública a partir de uma de uma declaração da intimidade dos sentimentos com um efeito provocador muito grande a gente nem lembra das outras perguntas mas a gente lembra desse questionamento profundo e íntimo que ela fez bom qual que é o dilema que a gente tem hoje em dia quando a gente já está e muitas falas trouxeram isso a gente já está nos negócios nas universidades na vida política não é mais como nos anos 70 que tinha uma Thatcher uma Benazir Bhutto é uma situação em que nós temos uma presença massiva da mulher no trabalho na política em todas as esferas nas artes etc qual que é o nosso dilema hoje veja continuamos tendo a função querendo ou não continuamos tendo a função de proteger essa esfera íntima de proteger as relações humanas os afetos ninguém liberou a gente dessa tarefa só porque a gente está ocupando outros espaços é a tal da jornada dupla que se falava nos anos 70 a gente continua tendo essa jornada dupla por que que manter a família minimamente protegida de discussões políticas extremamente conflituosas e destrutivas manter as amizades fortes que são quase que do coração também manter essas amizades protegidas desse bombardeio incessante de conflitos de tensões de uma política que é permanente não só pela intensidade dos conflitos mas também pela mudança de valores que eles propõem e pela penetração e pela não é penetração pelo caráter onipresente desses conflitos por causa dos meios de comunicação quer dizer por que proteger as relações humanas então em primeiro lugar por que quando a gente olha para o século 20 a gente vê que os regimes totalitários puderam sobreviver não apenas com domínio na esfera pública sindicatos jornais parlamento força militar não eles também minaram a esfera privada eles colocaram esposos contra esposas colocaram filhos contra pais alunos contra professores nem dizer vizinhos denunciando vizinhos amigos traindo amigos isso é o que tem de pior no totalitarismo a destruição do lado que deveria estar protegido da política e aqui eu lembro um pouco para essa questão da importância da proteção da esfera privada diante de uma ameaça totalitária eu lembro do pensamento da Hannah Arendt para quem quiser explorar mais isso ela elabora ela tem uma reflexão muito grande até por experiência própria porque ela estava na Alemanha no começo dos anos 30 de ver a esfera privada se dissolvendo e é isso que a gente tem que evitar a qualquer custo então em primeiro lugar lembrar da importância não é só para ter o Natal harmônico que isso é importante é para que a gente possa se reconstituir na esfera pública diante dos amigos íntimos diante da família que a gente possa se reconstituir como ser humano como pessoa ter um momento em que a gente não precisa debater a gente aceita o outro a gente aceita o outro pelo laço afetivo familiar algumas vezes de sangue que está acima da contingência política quer dizer ter essa perspectiva de longo prazo de que esses laços são extremamente importantes eles devem durar eles devem servir como um resguardo de toda a tensão política que a gente vive ter isso na cabeça é muito importante não é só a paz familiar pode significar também a paz social e a paz entre povos a gente não perder essa humanidade dos laços íntimos privados alguém me perguntou enquanto eu estava preparando puxa, mas por que nós mulheres desculpa não dá para abrir mão dessa tarefa no meio da confusão é ótimo primeiro é claro que a gente tem historicamente esse treino a gente tem feito isso a mediação de conflitos domésticos a gente sabe fazer isso também para quem quiser se aprofundar o pensamento da Carol Gilligan ela explica qual que é o tipo de ética que a gente mulheres tendem a privilegiar quando tomam decisões diferente da ética que os homens tendem a privilegiar muito mais baseada em visões abstratas então a gente tem a capacidade é óbvio que não vamos conseguir não precisamos fazer isso sozinhas o cuidado com a esfera privada a proteção dessa esfera íntima das relações humanas diante de um ataque incessante dessa polarização política e da onipresença dos meios de comunicação é algo que a gente deve contar e pode contar com os nossos parceiros irmãos amigos pais principalmente e filhos então se tem um chamado aqui é um chamado para que a gente atente mais a essa a esses filtros entre o que deve ser discutido com com tensão com conflito porque é da natureza da política e o que deve ser protegido disso tudo porque tem outras coisas que valem mais a pena especialmente no longo prazo é um chamado para que nós mulheres nos lembremos dessa nossa tarefa mas também é uma conclamação para que os homens também tenham esse mesmo cuidado com a esfera íntima e privada muito obrigada 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 Heloisa muito bom ouvir mulheres inteligentes falando estamos muito orgulhosos das pessoas que tiveram a coragem de se preparar para falar aqui hoje a nossa próxima palestrante é a Maristela Basso ela é professora de direito na USP é sócia do Nelson William Advogados e Associados ela é jurista advogada professora livre docente de direito internacional e ela é também participa como professora na academia da organização mundial da propriedade intelectual ela também é árbitra integra a lista de árbitros brasileiros do sistema de solução de controvérsias do Mercosul e da organização mundial de comércio é uma honra e um prazer dar as boas-vindas bem-vinda Maristela Basso ao palco obrigada Helena obrigada bem muito muito bom dia a todos muito obrigada ao TED por esse convite a USP que me proporcionou estar aqui com os senhores essa manhã e depois da Helena ter lido uma pequena síntese da minha vida profissional eu devo estar bem cansada mesmo e o título que eu escolhi para a gente conversar nessa manhã as mulheres tem o direito de voltar para casa é possível a gente voltar para casa e eu acho que depois da leitura do meu pequeno CV da minha pequena história profissional eu devo estar bem cansada mesmo mas não é o cansaço que me faz querer voltar para casa eu quero conversar sobre um tema que é muito importante para as mulheres bom, todos os temas são importantes para nós mas é muito importante para o reino feminino e também para o masculino mas sobre o qual nós mulheres costumamos não falar muito porque o importante é falar em ir para frente em sair de casa em ir trabalhar e galgar postos e não importa como ter os nossos direitos todos igualados aos homens e o mesmo salário e as mesmas condições e nós queremos caminhar para frente eu quero conversar com os senhores esse dia sobre a possibilidade de voltar para trás de voltar para casa mas não aquela casa física física aquele endereço lá na avenida paulista número 50 apartamento 500 mas de uma outra casa e que lugar é esse por que é importante voltar para ele e o que ele tem a nos dizer e sempre que nós pensamos em voltar para casa a pergunta é é possível as mulheres empoderadas voltarem para casa as mulheres do século 21 as mulheres hoje querem voltar para casa querem fazer esse caminho de volta e para que casa para qual casa onde está essa casa é sobre isso que eu quero falar com essa manhã primeiro o que significa para as mulheres empoderadas para as mulheres que trabalham não importa ter empoderadas sem tanto poder pode ser um pequeno poder pode ser aí um trabalho pequeno que nos ocupa meio período fora de casa qualquer trabalho é possível voltar para casa e o que significa voltar para casa voltar para casa significa um instinto que nos é natural assim como as focas voltam para o mar depois de terem criado seus filhos os filhos já estarem prontos para se alimentarem sozinhos elas naturalmente um dia acordam e voltam para o mar então naturalmente é do nosso instinto voltar para casa por mais que nós tenhamos galgado postos por mais alto que nós tenhamos chegado é importante que um dia a gente pense eu preciso voltar para casa onde fica essa casa então eu coloquei ali uma imagem de uma casa iluminada meio a noite mas ao mesmo tempo tem o sol a casa não é um endereço físico a casa que eu estou falando hoje não é um lugar no espaço um locus a casa que eu estou falando é um lugar interior é um lugar para onde nós vamos quando nós queremos estar com as nossas lembranças mais íntimas com os nossos objetivos mais sagrados naquele lugar de onde nós saímos onde nós estávamos a primeira vez e nós olhamos para o mundo e nos encontramos nesse mundo com a tarefa de ocupar uma posição na cadeia produtiva essa é a casa não é um endereço físico mas é um lugar no tempo e é um lugar no tempo para onde eu vou quando eu quero me encontrar com os meus compromissos com os meus reais desejos e com a minha função nesse mundo vamos ver aqui se a gente vincula vai um pouquinho mais para frente quando se sabe a hora de voltar para casa todas nós sabemos a hora de voltar para casa não é a hora do cansaço eu costumo voltar para casa todos os dias mas eu aprendi isso depois de muito tempo todas nós sabemos a hora de voltar para casa ela fala ela é um instinto que fala no nosso interior na nossa psique na nossa alma no nosso intelecto muitas vezes na grande parte das vezes nós mulheres nós recalcamos esse sentimento de voltar para casa nós escondemos esse sentimento de voltar para casa nós negamos esse sentimento de voltar para casa porque se eu disser para o meu companheiro para a minha mãe para as minhas irmãs para as minhas amigas para as minhas vizinhas para as minhas companheiras de trabalho para o meu chefe eu quero voltar para casa provavelmente ele não vai entender vamos ver se eu consigo passar aqui pronto é claro que estou dizendo que é possível voltar para casa que todas nós temos esse instinto que esse instinto está dentro de nós e nós podemos muitas vezes recalcá-lo escondê-lo negá-lo mas todas nós queremos voltar para casa mas muitas vezes não nos é permitido e o que que acontece quando não nos é permitido voltar para casa ah, nós cavamos um buraco embaixo da cerca nós pulamos por cima da cerca nós quebramos a vidraça mas nós precisamos entrar chega o momento que essa revoada esse voltar para casa ele tem que de fato acontecer que casa é essa como eu dizia no início é essa casa não é um espaço físico é um espaço interior é um espaço nas memórias é um espaço que ficou para trás no tempo em que momento no tempo cada uma de nós tem o seu momento cada uma de nós tem o seu momento eu vou contar para vocês qual é o meu momento é muito difícil que alguém que tenha chegado digamos onde chegou a professora Marister ela leu o currículo eu sou professora livre docente já estou em fim de carreira sou sócia do maior escritório da advocacia do Brasil são 1700 advogados como é possível voltar para casa eu preciso voltar para casa e todos os dias eu volto para casa que casa eu fiz uma fotografia tirei uma fotografia da internet de uma casa que lembra a minha casa a minha casa de origem mas não era a casa que eu morava quando meus pais morreram alguns anos atrás no Rio Grande do Sul e as minhas irmãs resolveram vender a casa a casa física o endereço na rua Cristóvão Pereira 275 bairro Passo da Areia Rio Grande do Sul Porto Alegre eu fiquei por alguns momentos aturdida eu disse mas para onde eu volto agora? aí alguma coisa dentro de mim dizia mas Maristela você vai tão pouco para Porto Alegre você tem tantos compromissos você acaba indo no Natal na Pásco no aniversário da sua mãe do seu pai quando seus pais estão doentes você já vai tão pouco mas eu sabia qual era o meu endereço meu endereço não era em São Paulo onde eu moro há 20 anos meu endereço era lá quando a casa foi vendida eu pensei e agora onde é a minha casa? eu estou sem casa para onde eu volto? eu volto para ali essa é a minha casa a casa das minhas lembranças a casa onde eu pela primeira vez olhei para o mundo muito pequeno e disse eu ocupo um lugar e que lugar é esse que eu quero ocupar? essa casa é uma escola uma fase ainda muito tinha 6 anos de idade quase 7 mas 6 meus pais foram passar o fim de semana num sítio perto da nossa casa em Porto Alegre e era um sítio que demandava pegar uma estrada de terra quando nós voltamos é muito comum os gaúchos fazerem isso parar num armazém na beira da estrada de terra para comprar produtos que são feitos ali o salame o queijo a geleia o pão feito em casa meus pais desceram para comprar e eu fiquei olhando pela vidraça do carro que atrás daquele armazém havia uma outra casa muito semelhante a essa muito semelhante e eu fiquei muito curiosa porque eu pensei ah, essa deve ser a casa onde moram os funcionários que estão atendendo hoje o casal que está atendendo o armazém eles devem morar naquela casa e como criança corri e encontrei a porta fechada queria ver como eles viviam estava a porta fechada mas havia duas janelas eram maiores que essas mas elas estavam muito altas eu não consegui enxergar o que tinha as janelas estavam abertas o que tinha para dentro da janela então fui lá peguei uma pedra uma espécie de paralelepípedo e fui empurrando e chegou na altura da janela eu subi e quando eu consegui e quando eu consegui enxergar para dentro dessa casa era uma sala de aula com carteiras antigas carteiras velhas uma lousa cheia de giz branco colorido eu nunca tinha visto tamanha beleza nunca e entrava uma luz por meio daquelas duas janelas através daquelas vidraças que eu também nunca tinha visto e iluminava aquela sala eu logo imaginei que ali haviam meninas naquele tempo as meninas eram separadas das classes dos meninos eu sabia disso eu não ia à escola mas sabia que eu ia para uma escola de meninas e meu irmão ia para uma escola de meninos e eu imaginava uma professora como aquela ensinando as meninas e as meninas todas felizes de aprender e eu imaginei ali dentro deve ser o melhor lugar do mundo alguém passou algum tempo alguém saiu de dentro do armazém a minha procura meus pais não me encontraram e me viram meio pendurada na janela e aí meus pais ficaram muito bravos porque ela está espiando para dentro daquela casa mas o atendente do armazém o dono do armazém ele foi até a casa e disse para mim você quer ver a casa por dentro? e eu disse meus pais não, não não vamos importunar não vamos incomodar e ele viu a curiosidade da criança ele abriu a porta e eu entrei quando eu entrei dentro dessa sala vamos ver se eu consigo aqui mostrar o que eu vi opa não estou conseguindo avançar aqui deve ter isso essa foi a imagem que eu vi do lado de fora quando eu estava do lado de fora e olhei para dentro eu vi uma luz infinita entrando que iluminava as classes que iluminava os giz que eram coloridos e que iluminavam a sala que nem luz elétrica tinha aí quando ele me introduziu o dono do armazém que me disse olha que funciona uma escola e nessa escola as meninas e os meninos vem é uma escola mista é a única que atende aqui essa região eles sentam aqui nessas classes e isso a professora ensina aí eu fui até a janela aquela que eu tinha visto pelo lado de fora e agora eu levo para o lado de dentro não era essa janela era uma janela não tão rústica quanto essa mas pela janela eu olhei o mundo do lado de fora e o meu mundo do lado de fora o que eu enxergava era aquele ali era um pouco de mato um pouco de vegetação seca era um mundo sem casa um mundo sem nada com algumas pedras era aquele mundo mas a gente via eu via um mundo a partir daquela janela um mundo que eu não tinha visto antes esse mundo eu imaginei que dali daquela sala com aquele giz que eu tinha pego nas mãos e tinha sujado e o dono do armazém tinha posto numa sacolinha algum giz para ele levar para casa eu imaginava que a partir daquela janela eu ia ver o mundo e o mundo eu não precisava ir ao mundo o mundo se eu conhecesse se eu soubesse escrever meu nome se eu soubesse ler se eu soubesse fazer contas se eu soubesse a matemática o mundo estaria na minha mão toda vez que eu preciso voltar para casa eu volto para esse lugar claro que hoje eu estou aqui numa universidade que é a maior do Brasil uma das maiores do mundo onde os giz não sujam mais as mãos mas toda vez que eu venho na cidade universitária e eu fecho meus olhos é para lá que eu volto é essa responsabilidade que eu tenho de conhecer de aprender e de levar conhecimento porque o mundo está no conhecimento eu não preciso ir ao mundo o mundo vem até mim porque ele entra na sala de aula a melhor luz que existe é a que entra para dentro da sala de aula e a melhor luz que existe é a que sai da sala de aula então amigas quando a gente está numa carreira faz um startup ou como disseram todas as minhas colegas anteriores é difícil ganhar dinheiro é isso ou aquilo lá pelas tantas a gente não sabe mais quem a gente é e nem consegue mais comemorar o lugar em que está porque existem outros não o melhor lugar é esse porque esse é o lugar que faz a gente lembrar de onde a gente saiu para onde a gente vai e quem somos verdadeiramente e não precisa ser um grande lugar pode ser um lugar simples é difícil é difícil voltar para casa dói às vezes a gente chora mas existe um caminho e a gente tem que procurar a minha casa é a USP mas quando eu fecho os olhos imagino a minha USP é aquela casa lá só que ela continua me dando isso ela continua me dando essa sensação de voltar para casa e de não precisar ir a lugar nenhum professor Gerson o mundo vem às minhas mãos porque eu conheço era isso que eu queria dizer eu não tenho grandes experiências para dizer olha minha vida foi um sucesso deu tudo certo eu diria para vocês se a gente estivesse conversando e nós estamos aqui no TED o TED é isso é uma conversa é uma experiência eu diria para vocês moças tem muitos lugares para a gente ir mas o melhor lugar é esse é o interno é o da psique é o da alma é o da ética é o da moral é dos costumes é da família é do afeto esse é o melhor lugar ele pode me levar para algum lugar mas nenhum lugar é melhor do que esse e nenhum título nenhum título doutor pós-doutor titular advogada do maior escritório gerente executiva da maior empresa nenhum desses lugares para nós mulheres é melhor do que esse obrigada 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 Maristela obrigada preparados agora eu vou convidar meu colega meu colega imigrante porque como vocês perceberam pelo meu sotaque eu não nasci aqui eu sou argentina e moro no Brasil desde 2002 já são 17 anos eu vim pensando que ia morar em São Paulo um ano mas me apaixonei pela cidade pelos paulistas pelos brasileiros e estou aqui ainda 17 anos depois no caso dele ele é de origem armênia nasceu na Turquia chegou no Brasil com 4 anos de idade ele se formou como bacharel em engenharia civil mestre em engenharia urbana e construção civil doutor em engenharia civil depois foi vice-reitor pro-reitor de pós-graduação e diretor da escola politécnica da USP foi personalidade de tecnologia prêmio de engenheiro iminente e cidadão honorário da cidade de São Paulo e hoje é o reitor da universidade de São Paulo esse meu colega imigrante realmente é uma honra tê-lo como cidadão de São Paulo e tê-lo também como palestrante no nosso TEDxSauPaulo salão bem-vindo ao palco do TEDxSauPaulo Baham Agopian o meu antecessor Ed ele até falou o que será que as universidades estão preocupadas com o gênero por que será que eu estou aqui para falar de gênero de igualdade de gêneros do empoderamento da mulher por que não venho falar sobre transplante do útero que gerou um filho ou então da proteína que retarda o progresso das células cancerígenas ou então de materiais inteligentes porque esse é um problema é um problema da sociedade e é dever da universidade de pesquisa encarar os problemas também a universidade de pesquisa não forma apenas os bons profissionais ou então desenvolve pesquisas que tem a repercussão muito grande e melhora a qualidade de vida a universidade também tem obrigação de estudar os problemas da sociedade ver as causas propor soluções recomendar políticas públicas e a questão de gênero ainda é um problema a minha geração eu devo ser um dos mais velhos daqui viu avanços muito grandes vocês podem não acreditar mas era verdade na década de 70 mulher não podia entrar em túnel em obras os operários imediatamente paravam o trabalho e fugiam porque mulher era sinal de mau ouro parece medieval mas acontecia há 50 anos atrás ou 40 anos atrás aqui no estado de São Paulo na cidade de São Paulo metrô é um túnel então as minhas colegas não podiam fazer as visitas com a gente 20 anos depois uma grande rodovia que foi construída com vários túneis foi coordenada por uma engenheira então houve progressos mas ainda não suficientes em 2014 a Universidade de São Paulo teve a honra de ser convidada pela ONU mulheres para participar do programa da iniciativa He for She são 10 universidades a Universidade de São Paulo é uma delas a única da América Latina 10 empresas nenhuma brasileira lamentavelmente e 10 países o Brasil não está incluído a USP foi convidada provavelmente porque nós já tínhamos ações proativas na discussão do gênero e com esse convite nós nos sentimos na obrigação de acelerar mais as atividades proativas primeira coisa como o Ed citou para vocês nós antes do King's College nós abrimos um escritório USP Mulheres que hoje é coordenada pela professora Eva Blay esse escritório USP Mulheres tem a função principal de melhorar os relacionamentos dentro da comunidade acadêmica alunos professores funcionários uma tarefa difícil além disso a primeira coisa que nós fizemos também foi combater a violência e combatemos a violência com várias frentes convênio com a polícia treinamento da guarda universitária e tecnologia os nossos principais campi tem câmara em todo lugar temos aplicativos que pelo celular as pessoas indicam o risco ou então a preocupação que tem infelizmente com isso a violência foi pelo menos zerada esse ano não tivemos nenhum caso mas isso também não é suficiente precisamos criar a cultura de que o respeito ao outro gênero faz parte da sociedade isso nós estamos fazendo com os nossos alunos através de atividades esportivas socioculturais usando isso para socialização dos alunos e mostrando a necessidade do respeito mútuo são grandes avanços mas continuamos com a necessidade de mais ações para liderança das mulheres na sociedade isso é uma coisa fundamental mas eu quero mostrar uma coisa interessante que aconteceu aqui na USP nos últimos cinco anos primeiro o número de alunos e alunas nós sempre tivemos equilibrado pelo menos na última década nos últimos 15 anos equilibrado 50% 50% inclusive nos últimos anos após graduação nós temos mais alunas do que alunos a distribuição não é muito homogênea mas melhorou bastante hoje você já não tem mais aqueles cursos masculinos em que as mulheres não podiam ou não se recomendava para as moças fazerem como engenharia foi citado também ciências exatas é a mesma coisa em todo o mundo o exemplo que o Ed citou da Inglaterra nós temos aqui no Brasil continua 50% o número de funcionários 45% o número de professoras 40% já não está tão bom porque se temos mais de 50% de alunas de pós-graduação porque que quando a gente abre concursos o número de aprovadas é menor também existe a fase de acomodação mas quando a gente chega a falar de professores titulares ou professoras titulares esse número cai para menos de 30% mas uma coisa interessante aconteceu na hora que é dada a oportunidade eu vou pegar estatísticas que eu não tenho influência o reitor não influi diretor de unidade diretor de unidade a unidade escolhe o diretor o reitor apenas homologa e e e dá o posse pois bem dois a três anos atrás o número de diretoras nós temos 42 unidades de ensino e pesquisa o número de diretoras era só de 17% hoje já contando a Janina hoje temos 36% o que que a reitoria fez apenas estimular incentivar as nossas professoras titulares que são menos de 30% a se candidatarem a ousarem dentro das unidades ocupar posição até a minha unidade que é a escola politécnica que é quando eu era aluno apenas na minha turma de 600 alunos tínhamos só 6 alunas hoje melhorou tem 30% temos uma diretora faculdade de medicina ribeirão temos uma diretora então até em unidades que eram tradicionalmente vamos dizer muito masculinas temos diretoras mas o que eu que vim falar para vocês também que não podemos ficar contentes com isso tem muita coisa a ser feita e isto eu vou voltar a falar do he for she isso não é somente responsabilidade das mulheres é da sociedade nós homens temos que participar nós somos filhos de mulheres pais de mulheres companheiros de mulheres amigos de mulheres nós não podemos nos furtar e eu vou dizer aquilo que eu aprendi nessa iniciativa he for she nós só vamos mudar virar a página da questão de gênero se nós homens formos feministas obrigado muito obrigada professor estamos chegando ao fim mais duas falas de duas mulheres maravilhosas que é um privilégio tê-las hoje aqui a primeira que eu vou apresentar agora é também uma colega imigrante só que não é imigrante no Brasil ela nasceu na Nigéria e mora em Londres na verdade mora em aviões também e viaja bastante mas hoje temos o privilégio de tê-la aqui pelo dia de hoje ela se chama FUNMI Olonisha Kim ela é vice-presidente do King's College em Londres ela faz parte de um grupo de conselheiros das Nações Unidas para o tema de arquitetura de construção da paz e ela é professora de liderança paz e conflitos na King's College bem-vinda ao palco do TEDxAvalo Salão FUNMI Olonisha Kim Thank you hello hello yes it's good to be here and it's my first time here but let me get a sense of how many people in the room think will consider themselves youth are you young oh excellent how many people I see some people say not really sure how many people think that they are youthful do you consider yourself youthful I do it's good to feel youthful it connotes energy fitness action it feels good to be youthful but it's not all the time that the idea of being youth feels positive I know that for sure young people men and women feel dismissed very easily one experience I was really in my mid thirties then I worked at the United Nations I was invited to give a keynote in Accra in Ghana and I got there I thought I was late it was starting at 9 a.m. I ran to the venue and I saw a few people outside a couple of them looked like the organizers and I thought they were so I went straight to them I said you must be waiting for me the gentleman there said no 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 we're not waiting for you go take a seat so I sat where students were sitting I sat and I saw them looking outside anxiously one of them said she's not yet here I flew in from New York to Ghana for this then I got up again I went to them and I said I think you're looking for me my name is Fumi Olonishaki I'm giving the keynote here today oh my goodness we apologize the guy said we were looking for a big Nigerian woman with batik and shoulder pads of course I was even tinier than this then I was very small and I looked much younger the gray hairs were not there but the idea that there was a doctor who was coming to give a keynote speech connoted some big figure no one expected that as little as I was and I tried to dress formally that I was anything like the keynote speaker that they imagined and this is the plight of young people world over but nowhere is this indicated as much as in situations of war and peace when we respond to situations of violence there are stereotypes in people's heads of youth of young people young men are very violent young women are victims of violence and of war and they need to be protected fine but what happened to the agency of young people is it recognized is it engaged more often than not it's not and in my own role at the UN that's what we try to deal with most of the time I can tell you as someone who's worked in the UN and continues to engage the United Nations that there is no shortage of ideas of action of policy in West Africa where many of the wars were responding to at the time occurred governments had youth policies they still do regional organizations policies that raise increase the age limit for youth for example 15 to 35 years old because many people missed out on education but not with standing that and in the last couple of years a very good example the UN then apart from our resolutions on children which since 1999 we've had a number of resolutions for the protection of children in war we also now of late have seen the report of the UN on the global study for youth peace and security and that global study says a lot the lead author and his team interviewed young people world over across all regions and you hear the same sort of things of course we've come out to the report it's a fine UN document there's a separate report outside of the UN structures but despite all of this the mindset towards youth is pretty negative the stereotypes continue why has it been so difficult for official actors at the United Nations or even non governmental organizations or state governments why has it been so difficult to bring youth young people to the center of the conversation around peace there's several reasons one the United Nations and its institutions or if you like state governments they're so rigid the structures are rigid you have to look a particular way the documents have to be a particular way and we attract only a particular kind of audience and more often than not it's not young people we attract two years ago we had a conference it was a workshop that was organized by the IDRC for a piece of research we were doing on youth and in that workshop a librarian woman got up and said really we talk about trying to trust young people young people are peaceful and so on she didn't think we meant it she then said who do youth trust who do they trust has anyone asked us who we trust that was really a moment for me even as a researcher that has studied youth and war and peace because when you really look at it who do youth trust when you ask young people who do they trust they trust each other more often than not but of course they then give us examples how the formal system of older actors appropriate the space if a young person has any idea of if we are programmed people and we're trying to solve problems of young people look in the room when there's an NGO organizing or when the government is organizing things for young people and I've seen this happen in places like Sierra Leone during the war a while back now you see gray haired people in their 50s or there about maybe mid 40s also calling themselves youth and you ask them why are you youth well they say yes maybe we're still at home we're unemployed if you're unemployed you're unemployed it doesn't make you youth alright but people sit in the room and they say we're young people then when NGOs want to help young people they take the ideas they look at the issues and the problems and then they go fundraise for it but look at the non-governmental organization that you're fundraising for more often than not there are no young people on the government structures and yet they're responding to the concerns of youth this is this is near universal by the way it's changing but not quick enough the other reason why I think the UN and other official actors struggle to respond effectively and to bring people to the center of activities around youth or even to the idea that youth are peaceful because only a small fraction of young people get involved in violence the other reason is that when young people organize they organize differently from the formal structures they are spontaneous this internet generation will organize mobilize massively in hours there's special kind of youth movement when you need them that is not how the UN functions if they want to solve a problem they do it very quickly they don't wait for the proposals to go through some funding structure and to get approval as to whether they can go or not they act this generation is special of young people but what then can we do but let me give you an example of something I saw in the field we were researching youth vulnerability and exclusion in West Africa that was around 2009 between 2007 to 2009 and our research in Guinea Guinea for those of you who might have studied West Africa at all was at the time sandwiched between a number of war affected countries Sierra Leone and Liberia they housed close to 500,000 refugees almost 10% of the population of Guinea at the time it's grown much more now but in a market near the areas where you had refugees crowded every market day parents started to lose their children the children are missing you're looking for them we recorded the experience of this 18 year old boy Mamadou because his sister was lost and they were so traumatized looking for his sister what did he do he took metal scrap metal from across the village he then found an old transistor radio if you saw the pole in a video one of the highest poles he built an antenna he then took an old radio built a transistor a transmitter and then started a small radio station every market day they will announce collect missing children and announce to people your child is here has been found in the corner of this place and parents started getting connected with their missing children if Mamadou had been applying for funding to build this radio station he would have written a proposal no less he needed to have an NGO for 5,000 pounds he would have struggled to get any support local NGOs would have applied for that Mamadou would not even be in the picture he would be nowhere to be found when it was time to build an elegant radio station we would debate it to hell and actually at the end of one year we might still not have found a radio station let alone that kind of action that happened within a week it's just one example of how young people are doing fantastic things all over the world and how they mobilize for peace in their own environment so what to do what are we going to do because for sure youth are the custodians of peace they are the ones who will hold this environment I want to suggest the three interrelated things we can do and my own research at King's and at the African Leadership Center suggests that there might be some inroad in this area one we need to be futures minded and what do I mean by that we need to think far ahead into the next generation and by being futures minded people might say that's not really new because of course you have researchers you have marketers you have all sorts of people who are thinking about the future they're thinking about trends they think about climate in the future they think about societies in the future demographics we can do all of that effectively and there's no shortage of researchers that do that but just try to google you might find a couple of tiny things if from today you google the whole subject of future peace and future people you might find my research at King's I don't know what you'll find but no one thinks about those people who are likely to govern their future what they're thinking about it what they think about governance how things are changing not many places you might find little communities where UNICEF and others are asking questions of young people so being future minded to think about the next generation years ahead and those people who will occupy the spaces and manage the environment and so on second I'm very related as researchers policy actors and analysts and programmatic interveners because we know how to do this a lot how we ask the questions how we frame the question matters and my question at the heart of my research and everything else is to constantly ask how do those people who will govern the world in 2050 think about peace and how do they act for peace when you look at those who will govern the world in 2050 I doubt I'll be here I doubt that many governors of today will be there all right and that begins to shift our attention fundamentally to the people that matter it won't be 50 year olds or 45 year olds who are you know appropriating youthhood it will be the very Z generation or generation Z whatever we call them that is the issue for the moment when we ask that question we see different things and they're different from what we're doing now but we rarely do what we then do is we those young people the real young people become not only the object but they become the subject of our research and of our decision making when that happens we will naturally see how the notion of peace transforms is what we're studying now I don't know what the outcome might be but thirdly that research that policy paper or policy decision is not a one off event we have to think about peace about future peace and future people the kind that I described in 2050 a whole generation away we have to think of them methodologically in a longitudinal way meaning that we constantly follow them to check how their ideas are changing what they're doing what they're thinking what governance is like for this internet generation that will transform the space into something else and when we do that and we do that we are therefore studying young people and dealing with young people in perpetuity the politics of this is that we're changing the space for them and that's what research and policy action to my mind has to be about therefore what am I saying we need to think with the young people they need to be participants and actually the actors on their own issue they need to own their processes and until and unless we do that we cannot really be talking about peace and stability or about creating a world in which everyone feels a sense of belonging and everyone actually believes that they have a voice in shaping their own future destiny thank you thank you thank you for me thank you so much chegamos na última palestrante então deixa contar pra vocês temos mais uma palestra música da Alexia maravilhosa Alexia Evelyn depois que e depois vamos sair e temos comida bebida alegria e vontade de conversar entre nós depois de uma hora as 14 horas quem quiser conversar sobre porque gostaria de falar em outro evento ou porque gostaria de ser voluntário do TEDx São Paulo ou de outro evento TEDx no Brasil ou quer saber mais sobre clubes TEDx que é uma iniciativa para escolas ou quiser conversar sobre como ser tradutor como TEDx translator ou sobre qualquer outro assunto a gente a partir das 14 horas vamos estar aqui de novo no auditório para conversar com quem quiser falar de algum desses assuntos então chegou a hora de apresentar a última palestrante da manhã de hoje ela é a Marike Polson ela é diretora do Instituto de Arbitragem Internacional da Universidade de Miami ela é é ela é tem muitos títulos mas ela é vice-presidente para a América do Norte do Global Institute for Peace ela é também membro do painel de jurados de um prêmio de empoderamento de mulheres das Nações Unidas e ela espera aqui tinha uma coisa que eu queria contar para vocês porque ela é especialista em direito e resolução de controvérsias de arbitragem internacionais ah isso que ela é conselheira senior do grupo Albright Stonebridge da Madeleine Albright lembrem da secretária de estado dos Estados Unidos então ela trabalha com a Madeleine lá em Washington então é um privilégio que a Marique Paulson está aqui em São Paulo no Brasil hoje e quando ficamos sabendo que ela estaria aqui assim como a FUNMI pesquisamos os nomes delas no Google junto com o TX e elas nunca tinham falado num evento TX em lugar nenhum então pensamos por que não em São Paulo ela também é uma colega imigrante só que nasceu na Holanda e mora em Washington nos Estados Unidos então bem-vinda ao palco do TEDx São Paulo Salão Marique Paulson Ladies let's bring down the house my mother told me to be a lady and to her that meant be your own person and be independent I'm quoting Ruth Bader Ginsburg notorious RBG I was at the United Nations some weeks ago for the commission on the status of women and the chair of the commission on the status of women said I have a friend whose daughter wants to be president of the world why not that will be your job in the future the secretary general Gutierrez said of course if that is going to be a position women are those who can take the job of being president of the world why because men he said they don't ask for directions and they don't know how to read maps and women are so smart because they ask for directions that is bias that is a stopper to women empowerment when I was 18 years old and graduated in the Netherlands from quite a conservative high school my Latin teacher gave me my life's motto and translated from Latin it meant there is hardly any trial that has not been started by a woman and perhaps that applies to me but it's bias so when I was about to start law school this was the first time I was subjected to bias and I ask you from the days of Ruth Bader Ginsberg what she went through in law school one would hope that things change and when I was in law school in the Netherlands things had changed but that doesn't mean that we need more change she for she sisterhood Ruth Bader Ginsberg be a lady be independent I have stories from the women in my life the women in my family who show what it's like to be a lady to be independent and to show courage in 1920 my grandmother was born in the aftermath of World War I in the Netherlands she was beautiful smart proud fierce woman and driven by humanity and compassion and that was put to a test during World War II when she was in her twenties I see many here who are in their twenties she and her family at that point she was an orphan so she lived with her aunties and uncles offered their house as a safe place for Jewish families and my grandmother was arrested by the Nazis they put her in a cell they interrogated her she did not break she did not give in and she did not give them up that's her courage that's my grandmother she's a lady when she got married in the 50s she was expected to quit her job because in the 50s she was told the natural place of a woman is in the home my grandmother so my mother who was born in the 50s said I'm not going to be like that she saw how my grandmother got pocket money household money from her father she saw my mother saw how the man was in charge and my mother beautiful fierce smart and stubborn said that's not going to be me and this is what she told me she said in those days the 80s and the 90s we could have jobs we could be the wife of a doctor which is what she was but we could not have a career we could not be ambitious we could not have passion but she did it anyway and then she said to me the hardest part was being held accountable being judged being told how can you do this to your children who told her women women judged her that was the hard part that was the part that hurt but she said between my career and my family I had no time for that I ended friendships that were just not worth it I found my women the women who were like me ladies and gentlemen that is the sisterhood that is she for she so when I started my career I was empowered I have my DNA I have my legacy I knew I was going to be a lady I was going to be independent and I had courage and it wasn't easy there was still bias my mother said to me when they go high when they go high we go low no when they go low we go high do we use vinegar or do we use honey we use honey we use our smile we go high we use honey we smile and we rise above and we find our sisters she for she but it wasn't easy it took me a long time to understand as a lawyer and a law professor that in life in academia in law in the arts the rules for women are different but it was a lot harder to accept that the judgment the rejection came from women so then I moved to the United States of America were the rules different no was it easier no because the Dutch are feminists I learned that the United States of America is not the kingdom of the Netherlands and I learned that when I would participate in board meetings and I would lead the board meetings and speak up that the people in the room thought that was not lady like but I was taught by my mother that that was lady like and I chose to believe her so things were good I had the cake and I was eating it I was married I had a career I was healthy and pregnant and then adversity happened we were in Bahrain for a short work visit in the Middle East and my baby was supposed to be born in Paris but he was born three months too soon in the Middle East on Eid El Iftur in a military hospital and he didn't breathe the unimaginable that you want to die for dies and Sammy Samuel Eid survived ended up in an incubator in oxygen and I was also on the IV it's the thing that we don't want to live through alone but I was alone because this was 2011 in the aftermath of the Arab Spring and my family could not travel to me because it wasn't safe my husband was trying to save the issues in the region and the women the sisters the mothers the daughters of the people he worked with the female team members came to me they were there for me and one said and I hardly knew them one said you are not alone we are your sisters that is the sisterhood and that is she for she and that's our lifeline and that's your lifeline so I took that and went back to the United States with my healthy family and thought I need to pay it forward I had a worldwide mentoring system I mentored young women I mentored my students I became part of the Brazil USP delegation for he for she I met the amazing women of Mujeres do Brazil and I became a jury member of the United Nations Women Princess Sheikha Sabika Al-Khalifa Global Women Empowerment Award and three weeks ago we gave four awards to people who fight for women who empower them who contribute to peace from India to Nepal to Abu Dhabi the Abu Dhabi police force hires female police officers so that women are the first port of call when there is domestic violence that is she for she the sisterhood I learned that we do need to continue to change laws everywhere in the world not just in the West not just in Europe not just in the United States we need to go back to the region in the Middle East and address Sharia principles and don't tell me it's not possible and if we have a family law and if we have a family court we will train judges we will train female judges so that they apply it in a way that women everywhere around the world have the same rights she for she but I also learned that you can make a change by changing one life and you can do that I had students one from Kenya she comes from a village where women are subjected to gender mutilation she was the first woman to become a lawyer in her village and she became my student and we're trying to find her a job in the United States of America I have another student from Bhubaneswar from India who came to my program in Miami and she said to me professor you changed my life but I have to go back to India for an arranged marriage and I said not under my watch I gave her internships with the World Bank with the law firm in Washington D.C. and she is now part of teams fighting for cases in the permanent court of arbitration the international court of justice in the peace palace in the Hague she will marry one day but it will be out of love that is something that you can do make one change change one life that is the she for she be inspired find your role models I've met women worked for women Ruth Bader Ginsburg I met her last Saturday the chair of my firm Madeleine Albright who famously has said there is a special place in hell for women who do not support each other let's get a place in heaven she for she the women with USP from Beatriz Paredes to Maristella to Laura Chinchilla but most of all I learned that I now need to inspire and I need to have my mentees and we all need to do that so to conclude ladies in times of times up me too the women's marches remember one thing we are the drivers of our change we have to be a sisterhood so when you start breaking through that glass ceiling do not cement it don't be the queen bee keep it open and reach through it pull the others up reach out your hand not holding that knife to stab somebody's back but to have each other's back that is the only way how we can be the drivers of our change and that is what I call she for she thank you thank you Obrigada.